Olá a você que acompanha o Sobral Portal de Notícias, boa tarde. Estamos aqui na rua Coronel José Saboia, no centro de Sobral, também aqui no Beco do Cotovelo. Você pode observar a movimentação nesta sexta-feira, 7 de janeiro, aqui no centro de Sobral. Durante esse meio-dia aqui na cidade de Sobral, são 12 horas e 36 minutos desta sexta-feira. E a gente se encontra aqui no Beco do Cotovelo para falar sobre um assunto muito sério. Os casos de Covid que retornam à cidade de Sobral neste período de início de 2022. Segundo informações publicadas pela Prefeitura de Sobral, ontem, dia 6 de janeiro, 181 novos casos de Covid foram confirmados. De 795 testes realizados, graças a Deus, felizmente, nenhum óbito foi registrado por Covid neste ano de 2021. Mas foram 181 novos casos registrados aqui em Sobral. Um dado preocupante, infelizmente, essa terceira onda pode ocorrer aqui no estado do Ceará, por conta dessa nova variante. Por conta dessa nova variante, a gente está aqui para falar sobre isso. Também detalhar que a vacinação continua a todo vapor aqui na cidade de Sobral. Então, os casos estão subindo. A única solução é a população se vacinar. Procurar a primeira dose, você que já tem a sua primeira dose, segunda dose também e a dose de reforço. Detalhe que hoje é dia de vacinação e ela está ocorrendo lá no SEDE. Centro de Educação à Distância, é aqui de Sobral. Então, você pode ir até lá e procurar tomar a sua vacina, sua primeira, segunda ou terceira dose. A gente vai detalhar para você aqui quem pode ir até lá, quais as pessoas que já podem ir se vacinar. Detalhe que, repetindo para você que nos acompanha, 181 novos casos foram confirmados aqui em Sobral. 181 novos casos de Covid. Movimentação amena aqui no Beco do Cotovelo nesta sexta-feira aqui. São 12 horas e 35 minutos. Então, a gente está aqui para trazer para você essas informações, certo? A vacinação que ocorre agora no SEDE também, inicia às 9 da manhã e vai até às 17 horas. Até às 17 horas, a vacinação segue na cidade de Sobral. Hoje, que é dia de primeira dose, a gente vai detalhar aqui para você. Só um minuto. São 12 horas e 36 minutos aqui na cidade de Sobral. A gente está aqui para falar sobre o Covid. Infelizmente, os casos retornando aqui na cidade de Sobral, 181 novos casos. Infelizmente, essa nova onda vem atingindo com força o estado do Ceará e os dados são preocupantes. Então, nós estamos aqui para trazer para você tais informações sobre também a vacinação, que é a única forma de combater o Covid. Vamos lá. Vacinação, primeira dose para o público em geral de 12 anos acima. Você que não tomou a sua primeira dose ainda, vá até o centro de educação à distância aqui de Sobral, o SEDE, que eles estarão vacinando até às 17 horas do dia de hoje. Documentação necessária, comprovante de cadraço no VacinaSol e um documento com foto. Também é dia de segunda dose para você que tomou a sua primeira dose da AstraZeneca Filcruz até o dia 26 de outubro. Você que tomou a sua primeira dose da Pfizer até o dia 17 de outubro. E para quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 24 de dezembro. Você que tomou uma dessas vacinas até essas datas que eu falei, é dia de tomar a sua segunda dose, tá certo? Também tem dose de reforço da Pfizer para o público em geral acima de 18 anos, de 18 anos acima no caso, que tomou a sua segunda dose há pelo menos 120 dias e dose de reforço da Janssen para o público em geral que recebeu a sua dose da Janssen até o dia 9 de setembro. Então vamos cuidar, vamos procurar se vacinar e nos manter protegidos porque a coisa está séria. Infelizmente, como eu já falei e repito mais uma vez, 181 novos casos de Covid registrados aqui na cidade de Sobral. Tá certo? Então vamos manter o uso de álcool, o uso da máscara e procurar nos vacinar porque é só assim que vamos combater o coronavírus. Nossas informações são em nome de Eleven Clube de Benefícios, Eleven que vai trazer muitas novidades para você no ano de 2022. Para detalhes sobre essas novidades é só você chamar no WhatsApp da Eleven, DDD 88981046467. Então, nós do Sobral Portal de Notícias retornamos a qualquer momento aqui na cidade de Sobral ou região detalhando sobre o cotidiano da Princesa do Norte ou regiões circunvizinhas. Para mais informações, só você acessar o nosso site sobralportaldenoticias.com.br ou nos seguir em nossas redes sociais. Com a reportagem de Micael Oliveira e imagem de Jabel Santos, Sobral Portal de Notícias, credibilidade na informação.